O que mudou foi o meu estilo de vida, né? Fazer um trampo com um hambúrguer. E é isso que eu gosto e vivo. Então, essa aí precisa de resolução máxima. Se você acredita, vai atrás. Tudo dá certo. Estou aí no da fotografia. Errei isso. Teve um deslizamento na comunidade Vila Baiana. Perditaram a minha casa e o campeão Rodrigo Coxa. Foi em casa, fizemos um vídeo e postamos na rede social. Estamos aí juntando a Irmandade, os irmãos do surf, a galera aí, pra ficar mais rápido esse processo aí de construir a casinha dele. Fala, Coxa! Bom dia, meu brother! Bolebinho! Porra, moleque! Que irada a casinha, brother! E não desista do teu sonho!